Pois bem, a gente vai voltar lá pra Meridiana, cara. Por que que a gente vai voltar pra Meridiana? Porque a gente tem algumas missões pra serem realizadas, né, cara? Uma delas aqui, ó. Deixa eu voltar... Tem um monte aqui pra ser realizada, né? Essa Meridiana aqui. E também a gente tem a cidade... Deixa eu ver aqui, cara. O mapa tá bem aberto, né? Nós temos a cidade... Cadê aquela cidade? A coroa da mãe, né? Fogueira, a coroa da mãe tá aqui, ó. A coroa da mãe a gente não tem mais missão, né? Aqui pra fazer. Porque a gente pode passar aqui, ó... Por aqui a gente vê as missões. Temos umas ruínas aqui também. Né? Pra ser completada. Aqui, ó. Coroa da mãe, né? Nós temos uma missão aqui. Então a gente vai fazer essa missão aqui. Vamos viajar rápido pra lá. Temos que fazer essas missões secundárias, cara. Porque é... Bom, é missão secundária, né? A gente tem que fazer, pô. Não é só de missão principal que... Um jogo... Tem, né? As missões secundárias também tem suas devidas histórias, né? E tantas outras coisas. Então a gente vai ali agora falar com a moça da Quest. Vamos ver aqui. Tá tudo ali, né? Não sei como que sobe aqui, cara. Tanto tempo que eu não venho aqui pra essa cidade. Se não me engano é por aqui, ó. É ali o portão, ó. Esses carinhas tão catando ali, tão... Vou pegar aqui uns itens. Porque a gente tá com o estoque tudo embaixo aqui, cara. Nem flash a gente consegue fazer direito, pô. Nem flash a cara, montar... Melhoria na bolsa é disponível, cara. Deixa eu ver... É, tá tudo certinho. Beleza. Vamos falar ali com aquela ali. Tem essa questinha aqui, ó. Vou falar com você, cara. É a emissária. Condem-o. Aquela que era uma exilada. Meu bando de caça... Meu bando foi... Enfrentou os assassinos, não foi? Aqueles que atacaram na aprovação. Você salvou muitas vidas. Eu queria ter salvado todo mundo. Você... Não, ele não deu, né? Você... Até onde você seguiu os assassinos? Aonde você quer chegar? Tá achando que seu bando de caça acabou morrendo? Existem coisas piores do que a morte. Bom, bando de caça? Seu bando de caça tava fazendo. Depois da aprovação, ficamos muito furiosos. Nós queríamos vingança. E aquelas máquinas corrompidas deixaram rastros pra seguirmos. Alcançamos eles de noite. Lutamos com todo o ódio que nós tínhamos. Mas com o caos e a escuridão, eu... Eu não conseguia ver nada. Eles debandaram... Olha o olhazinho dele. Olha o olhazinho dele. Eu voltei pra cá, mas... Meu bando tá... Seu bando... Sumiu. Sumiu. Morto. O que é pior que a morte? Eu... Eu não sou como você. Eu não posso viver como exilado. Deixa eu me arrumar aqui, cara. Eu acho que... Meus amigos... Entraram nas ruínas. Eu joguei pro lado. Eu serei exilado. Mas também não posso abandoná-los. Tá, beleza. O que que... O que que esse cara quer? Encontre meus amigos. Queríamos tanto enfrentar as máquinas corrompidas... Que não percebemos que tínhamos chegado nas ruínas. Você é a emissária. Pode entrar na sede do diabo sem julgamento. Mas por favor... Tenha pena de nós. Vamos visitar uma ruína pelo jeito. Não precisa se preocupar com essa questão, acredite. Beleza, vamos na ruína. Tá, então santuário, né? Missão santuário. Ah... Santuário tá aqui. A gente tem que ir até onde? Até aqui, né, cara? Aqui tem a acampamento da sede do diabo. Antes quero falar com o mercador, cara. Cadê o mercador daqui? O mercador, ele fica aqui, ó. Tá, eu quero vender, cara. Vende, 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 vende. Vou desativeir o bagulho. Aí. Vou dar armas, né? Pra vender, né? A gente precisa de recurso. Aí, pegamos tudo. 16 viagem rápida. Pegar 100. Pegar 100. Acho que o máximo é 100. Não tem carga de peso, né, cara? Grana não falta pra gente. Pegar 200. Será que dá pra fechar 200? Não tem carga de peso, né, cara? Será que dá pra fechar 200? 150. Porque daí, ó, pode ver que tem um galho. Aqui eu vou usar flama pra fazer as armadilhas, né? Importante. Então agora a gente vai fazer essa missãozinha aí do cara, né? Ele quer que encontre os amiguinhos dele. Vem lá, então, Eloy. Saindo da coroa da mãe. Não tem um galho aqui, ó. Não tem um galho aqui, ó. Ué. Droga, tava usando bem o que eu imaginei Pronto Não posso levar mais Ô, como aí? Como assim não posso levar? Vou quebrar isso aqui, cara Aí Temos um galop L, temos um monte de javal L lá, cara Vou pular aqui, ó Corre, 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 peru Tudo isso vai matar um peru Tem um javali aqui, ó Pega o javali Carne rica, né, cara Por enquanto a gente não tem a viagem infinita Vamos ver aqui Travessa o rio Meu foco tá recebendo outro sinal Outro sinal? Como assim? Captador E falta aparecer um boss aqui, né? Nada aí, Lai Pega, 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 eu já falei Pega, 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 eu já falei Pega, ele até escorregou, cara Qual é Isso? Beleza É uma quest bem de início, né Tipo, é bem tranquilo, ó Seguir os rastros Devo estar me aproximando do sinal Tem um bicho grandão aí passando E uma dessas Cara, dentro do cerrado Eu vou por aqui porque eu não quero enfrentar o dentro do cerrado Olha lá Uma hora valente Cara, eu vou salvar aqueles dois lá Por aqui, ó Os caras estão precisando de um help Acabou a munição? Isso, grana garota Uh Batalha nervosa Ah, fui pego Volta aqui Ele deu dois hits, cara Só porque eu quero salvar aqueles dois manos ali Ah Acontece, cara Porque eu fui salvar os dois manos, né Pera Deixei esse cara bem Pou Oh Não vou voltar a me dar uma vez. Não, não. Não. Não, não. O carro do perdo está em um teclado. Jajajajajajajajajaja. Ué, começou mal. Está na armadilha, cara. Foi com a lãe, cara. Foi, Bafetta. Agora tu me pegou preparado, cara. Já eras. Aprendeu como se caça dentro do cerrado? Só porque eu queria salvar esses dois aí, moleque. Não tenho mais espaço. Cadê vocês, meninada? Vai lá cuidar da sua vida. Tem mais coisa aqui? É, tem como falar com aqueles caras lá não? Eu acho que não, né? Aqui, ó. Você é valente que é exilada. Está fazendo o que aqui? Eu tentei salvar, mas era ele mesmo. Por que vocês estão aí? O dente cerrado arrancou as bolsas de nós, de mim. Nós, sem armas, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir para casa. É, não foi difícil, cara. Só na armadilha, né? Olha, não conta para ninguém que viu nós dois aqui, tá? Dois não. Na verdade, eu só vi você. Precisam de ajuda para descer? A gente volta sozinho. Não interprete errado, mas... Talvez a gente não deva ser visto com você. Ou podem desconfiar da gente. Beleza. Volta é falado com o Demo. A gente tem que voltar lá para dentro. Vamos falar com o Maninho. E a gente vai encerrar a quest, né? No final das contas, a quest era realmente para salvar aqueles dois ali. Eu nem me toquei, cara. Estou encharcada com neve derretida. Minha culpa, óbvio. Achei seus amigos. Você sabe onde? Eles voltarão em breve. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que alívio. Não vai contar para ninguém, vai. Relaxa. As matriarcas estão lá cantando o hino de expiação. Você se safou. Tem razão. O hino purifica todos nós. Obrigado. Não foi isso que quis dizer, mas tudo bem. Tudo bem. Terminou uma quest aí, cara? Na próxima, eu lembro que as matriarcas...